Carmen, venha cá. Você sabe que a minha situação atual não permite gastos excessivos. É preciso ganhar dinheiro. E os cavalos não estão entrando. Ora, papai, o senhor só pensa nisso. Tem que pensar. Nós não temos tanto dinheiro como você imagina, não. Não parece. A gente vive muito bem até. Isso é para manter as aparências. O que o senhor quer que eu faça? Filha, o Zenon vem pedir a sua mão em casamento e eu vou conceder. Eu não esperava isso do senhor. Casamento é diferente, papai. Exige amor. Amor? O que é isso? Filha, você é muito moça. Você nem sabe o que é isso. É uma pena, papai, que o senhor não possa compreender. Compreender o quê? Isso vem com o tempo. Ô, dona Carmen, o que está fazendo por aqui? Papai foi ao banco retirar o dinheiro e nós estamos esperando por ele para fazer umas compras. E você, o que está fazendo aqui, Zenon? Eu também vou ir no banco, vou levar esse dinheirinho lá. Você progrediu bastante, hein, Zenon? É. Finalmente conseguiu tudo o que queria, não é? Não, tudo mesmo eu não consegui ainda, não. Não é só dinheiro que faz a felicidade da gente, não. O que está faltando para você ser feliz, Zenon? Ah, sei lá, não. Pode falar, não se acanhe. Fale. Eu acho que para um homem ser feliz, você tem uma boa mulher e uma meia dúzia de fio, né? Meia dúzia? Para principiar, né? Seu pai vem vindo lá. Senta aqui pertinho de mim, Zenon. Por que você não quis sentar desse lado? Eu não, desse lado eu sou muito feio. Ah, e do outro, não é? Não, desse lado eu sou bárbaro. É de manhã, vou trabalhar. Eu não, desse lado eu sou bárbaro. 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 Eu sou bárbaro. Eu sou bárbaro.